Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda peça, que é um shorts aí pra 8 a 10 anos, sugestão aí da nossa amiga Adélia, Adélia, muito obrigada pela sugestão, desculpa aí de eu demorar, tá, porque realmente está muito apurado pra mim, a gente está corrido, mas na medida do possível estarei aqui atendendo vocês. Adélia pediu uma peça bem fechada e eu resolvi fazer esse modelo, Adélia, olha, eu amei menina, gostei demais, obrigada, viu, pela sugestão mais uma vez e você pediu o conjuntinho, tá, eu vou gravar em breve a parte de cima pra fazer o conjunto aqui com esses shorts, tá. Gente, se é a primeira vez que você está aqui, se você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais, não deixe de estar me seguindo lá no Instagram, arrobaivanildacrochês, e também eu tenho um grupo de Facebook ajudando e sendo ajudado, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse grupo, caso você queira entrar, entra lá pra postar os seus trabalhos, vou ficar muito feliz, gente. Gente, sabe aquela peça que você ama, fica apaixonada? Tô apaixonada por essa peça. E é pouco material, gente, que a gente usou, que eu usei aqui, ó, um novelo de 500 do vermelho, na cor 3583, deu pra fazer os shorts e os cintos, tá, sobrou esse aqui ainda. E esse branco, eu usei o Cleia duplo, porque eu estou com o novelo de Cleia, faz tempo que tá aqui. Aí, pra ficar na mesma espessura aqui do One, eu usei dois, tá? Trabalhei essa peça todinha com agulha de número 2, e também a agulha de tapeceiro, eu usei pra estar fazendo costura, eu fiz, vocês vão ver aqui, eu fiz partes separadas, que eu achei melhor pra fazer, tá? Vai ficar meio, às vezes você vai ver, achar que tá meio complicado demais, demorado, mas vai dar esse resultado maravilhoso. Por isso, usei a minha tesoura, e usei também aqui quatro botões, já tava esquecendo de falar aqui dos botões, né? Quatro botões, e o cinto aqui, usei essa fivela, mas a fivela pode ser qualquer uma, tá? Eu vou deixar separadas as aulas, pra não ficar muito comprido, que vocês vão ver aqui, como eu procurei deixar mais detalhada a peça, Então, ficou meio comprida a aula, tá? Então, por isso que eu vou estar separando aí, a aula do cinto. Gente, mas faça mesmo, porque é uma delícia fazer essa peça, tá? Obrigada a todos, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, boa aula pra você, viu? Pessoal, pra trabalhar nessa peça, eu trouxe aqui, essa escorredeira de macarrão, que eu vi uma foto na internet, eu achei bem interessante, porque, vocês sabem, a dificuldade que a gente tem, quando a gente trabalha com mais de uma cor, que fica toda embolando, né? Aqui, ó, a gente não vai ter esse problema, nós vamos colocar aqui, eu já passei aqui meu fio, eu amei essa ideia, você que gosta muito de trabalhar com fio, é, conduzido, gente, isso aqui vai ser muito bacana, tá? Então, eu vou trabalhar essa peça, usando aqui, a minha escorredeira de macarrão. Gente, é, eu vou estar trabalhando com cleia duplo, que eu quero aproveitar esse fio branco que eu tenho aqui, tá? E vou trabalhar com o ânimo, tá? Então, vai ser com essas duas cores. Pra começar essa peça, eu vou estar fazendo um cordão de 40 cm. Vai ser de 40 cm, contando de 7 em 7, tá? Então, é, eu vou iniciar aqui, meu cordão. Vou fazer meu nó inicial, e vou estar fazendo, contando assim, de 7 em 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até dar 40 cm. Quando, é, a gente chegar ao cordão de 40 cm, as duas últimas a gente vai contar só dois pontos, tá? Porque esse aqui é múltiplo de 7 mais 2. Então, eu vou estar fazendo aqui, vou estar continuando, né? Contando de 7 em 7. Quando chegar aos 40 cm, volto. Trabalhei os 40 cm, vou estar conferindo com você. Observe que o meu passou uma correntinha, e eu tenho que fazer mais duas ainda. Porque lembra que eu falei que é múltiplo de 7 mais duas correntinhas, né? Então, não tem problema, caso aconteça isso com você também, tá? Pra dar certo o nosso trabalho. E duas correntinhas não vai fazer diferença, né? Então, eu vou colocar aqui. Ó, começando aqui do início. Ó. Começando do início, essa é pra acabar, né, gente? Começando aqui, ó. Passou uma correntinha, ó. E eu tenho que fazer mais duas. Então, eu vou fazer mais duas. Um, uma, duas. Agora, com o nosso cordão pronto, já fiz as minhas duas correntinhas. Além da... Do... Dos sete que a gente foi contando, né? De 7 em 7. Eu vou estar dando lançada na agulha, e venho. Pulo uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou introduzir a minha agulha. Vou estar fazendo ponto alto. Cada correntinha vai estar recebendo aqui um ponto alto. Essa carreira todinha. Desse jeito. Trabalhei essa carreira todinha de ponto alto, e dei uma puxadinha aqui no fio, né, pra não desmanchar. Agora, eu venho aqui no início, e vou estar introduzindo aqui a outra cor. Bem na primeira correntinha, vou estar amarrando aqui o meu fio. Deixa um tamanho, gente, pra você fazer um acabamento depois. Tá bem feitinho. Correntinho. Vou estar subindo aqui, com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou dar a laçada na agulha. Vou estar... Vou estar pulando aqui três pontos. Vou trabalhar no quarto. Um, dois, três. No quarto, vou estar fazendo um ponto alto. Vou pegar a perninha certinho, né? Tá deixando a perninha sem trabalhar. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Vou dar... Viro aqui o meu trabalho, ó. Desse jeito. Venho aqui nesse primeiro ponto, introduzo a minha agulha, deslizo com ponto baixíssimo. Formou aqui um ponto pipoca. Se você que tem outra forma de fazer, gente, fique à vontade, tá bom? Eu vou estar fazendo desse jeito. Cada um trabalha de... Cada um trabalha de um jeito, né? Tem um jeito de trabalhar. Então, agora aqui eu vou estar fazendo três correntinhas. Uma, duas, três. Tô laçada na agulha, venho aqui nesse mesmo ponto, faço três pontos altos. Um, dois, três. Viro, venho aqui nesse primeiro ponto, introduzo a minha agulha, deslizo com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou estar pulando seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, vou introduzir a minha agulha e vou estar repetindo aí esse ponto pipoca. Ó, tem gente que faz desse jeito aqui. Deixa eu explicar esse outro jeito pra você. Caso você tenha dificuldade de fazer igual eu expliquei aqui, tá? Aí você dá uma puxadinha na agulha e vem aqui, ó. Nesse primeiro ponto, pegando as duas laçadas, pega essa laçada que sobrou e desliza com ponto baixíssimo. Faz uma, duas, três. Então, daí você vê a melhor forma aí que você acha melhor, tá? Eu acho melhor fazer igual eu fiz aqui no primeiro. Eu acho que dá menos complicação, mas cada um vê o jeito melhor aí, tá? Gente, igual eu sempre falo pra vocês, não importa o jeito que vocês fazem. Ninguém trabalha igual a ninguém. O importante é o resultado, né? Então, agora faz uma, duas, três, quatro. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, vou estar repetindo aqui o meu ponto pipoca. Vou fazer só mais esse motivo com você. Aí, depois você continua a carreira, tá? Um, dois, três. Vem nesse mesmo, faça mais três pontos altos. Um, dois, três. Fecho meu ponto pipoca. E vou dar continuidade fazendo aqui minhas quatro correntinhas, tá? Vai ser desse jeito essa carreira, tá? Sempre pulando seis pontos, pra depois você estar fazendo aqui o ponto pipoca. Com esse intervalo aqui de três correntinhas. E repete aqui o ponto pipoca. Faz quatro correntinhas, pula seis, tá? Vai ser desse jeito. Cheguei ao final dessa carreira. Sobrou três pontos pra mim. Eu acho que eu contei alguma coisa errada. Tem que sobrar quatro. Pra ficar a mesma quantidade dessa aqui, ó. No início. Um, dois, três, quatro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo uma correntinha a mais. Aqui, ó. Essa pontinha que sobrou, dá pra você aumentar aqui, tá? Então, eu vou estar introduzindo aqui, fazendo uma correntinha a mais. Porque eu quero ficar com a mesma quantidade de ponto. É... Igual lá no início. Aqui, uma correntinha. E já vem e seca aqui, tá? Caso você não... Quando você é isso com você, a gente dá pra você fazer isso, tá? Então, agora eu vou estar fazendo um ponto aqui nessa correntinha que eu fiz. Pra gente ficar com a mesma quantidade, igual no início. Tá? Vou deixar aqui, esperando isso. Aqui, eu já até cortei meu fio. Porque cada carreira, nós vamos estar cortando o fio aqui desse ponto coração, tá? Quando a gente fazer o coraçãozinho, a gente já vai tá cortando. Então, eu já fechei meu picôzinho aqui, a minha... O meu ponto pipoca. Já fiz duas correntinhas, vou fazer mais duas. E vem aqui, gente, bem na perninha. Ó, aqui eu vou trazer bem perto pra você. Ó, na perninha de trás, você vai introduzir a tua agulha e vai estar fazendo ponto baixo. Tá? E vai cortar o teu fio. No meu caso, aqui o meu eu já cortei. Tá? Agora, você vai continuar com o branco. O branco você não vai cortar, tá, gente? Você vai continuar trabalhando com ele. Aí, depois você vai estar fazendo esse arremate. Por isso que deixei um tamanho legal pra você fazer um arremate escondendo aqui essas pontas. Pra ficar bem bonitinho o seu trabalho, tá? Então, eu vou subir com uma, duas correntinhas. Viro o meu trabalho. E trago pra cá. Pra mim, você tá trabalhando aqui no seguinte ponto, ó. Ponto alto. Lá, ó. Tá? Trabalho aqui. E... Então, aqui na lateral, sempre vou ter esses dois pontos altos. Faço uma, duas correntes. E venho, trago bem aqui no meio desse Vzinha, que é do ponto pipoca que a gente fez. Faço ponto baixo. Vou estar fazendo duas correntinhas. Trago pra cá essa corrente. Pra trás. E vou pular. Um ponto, dois pontos. No terceiro, vou estar fazendo um ponto alto. E no quarto, também, eu vou estar fazendo um ponto alto. Faço duas correntes. E venho aqui no meio e faço ponto baixo. Então, essa carreira vai ser desse jeito. Vou estar fazendo mais esse motivo com você. Pra não ficar em nenhuma dúvida, tá? Deixa eu trazer mais perto aqui, ó. Então, faço uma, duas correntes, dou a laçada na agulha. Por trás desse cordão de correntinha, você faz assim, pra você não se perder, tá? Aqui tá. Você lembra que daí você tem que fazer por baixo. Pula um, dois. Faço no terceiro ponto alto e no quarto. Faz duas correntinhas. Vem aqui no meio do Vzinho, do ponto pipoca, faz ponto baixo. Vai ficar desse jeito, tá, gente? Sempre o cordão de correntinha, que as quatro correntinhas que a gente fez, vai ficar aqui pro teu lado. Então, eu vou finalizar essa carreira. Aí, volto pra gente fazer a seguinte. Chegando aqui, ó, ao final da nossa carreira, ó, como é que ficou, gente. Daqui a pouco vai começar a aparecer aqui os coraçõezinhos. Agora, eu venho aqui, por aqui, e pego, faço meu ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho, e venho, faço ponto alto nesse seguinte. Porém, já vou estar prendendo, ó lá, ó, vou pegar, ó, por cima, desse jeito, ó, da correntinha, tá? Vou pegar errado, tô trabalhando com fio duplo, daí, às vezes, pega uma perninha só. Tem que cuidar desse detalhe. Tá? Ó, peguei, lacei junto, aquela correntinha. Onde tiver correntinha, vou estar fazendo ponto alto. Então, eu tava com duas correntinhas, vou estar fazendo dois pontos altos. Aqui é o ponto baixo, vou estar fazendo ponto baixo. Duas correntinhas, faço dois pontos altos. Em cima aqui, prendendo, lembrando, gente, sempre que a gente estiver trabalhando nesses dois pontos, nós vamos estar pegando a correntinha de trás, prendendo junto. Ó, vai ficar desse jeito, ó, presa. Tá? Eu dou a laçada na agulha, prendendo esse outro fio aqui, que é do ponto coração. Vou estar fazendo mais esse motivo, pra não ficar nenhuma dúvida. Trabalho ponto alto, dois pontos altos, porque é um ponto alto cada correntinha. Onde é o ponto baixo, faço ponto alto. Um ponto alto, mais um ponto alto. Aqui, eu prendo aquelas quatro correntinhas. Vai ficar desse jeito. Olha que lindo que tá ficando. Tá aparecendo aí os nossos coraçõezinhos, né? E aqui, observe que está ficando bem preso. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto pra fazer a seguinte, que vai ser repetição, tá? Mas, de qualquer forma, eu explico, dou mais uma explicadinha, pra não ficar nenhuma dúvida aí com você, tá? Cheguei aqui ao final dessa carreira. Observe que aqui também eu fiz a mesma coisa. Prendi o vermelho, tá? Ó como é que ficou. Agora, eu venho desse lado, pego a perninha de trás, pra mim está introduzindo aqui o meu vermelho, e vou repetir o que eu fiz aqui nessa carreira. Então, a partir daqui, eu não vou ficar com você, porque é repetição, aí você dá continuidade no seu trabalho. Trabalhei aqui algumas carreiras, olha que lindo que ficou. Deu uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de coração. Agora, eu vou estar cortando o fio branco e vou trabalhar só com o fio vermelho, tá? Nós vamos começar a fazer diminuição nessa peça. Agora, eu vou estar introduzindo nessa mesma direção, o vermelho, e a gente vai trabalhar só com ponto alto, tá? Vamos estar começando a diminuição aqui no início, e também no final da carreira. Nós vamos trabalhar desse jeito por oito centímetros. Ao longo dessa carreira, aqui no meio, eu vou estar fazendo também cinco diminuições. Então, eu introduzo o meu fio aqui, e vou estar trabalhando duas correntinhas. Pulo esse ponto, venho e trabalho nesse. Vou estar trabalhando aqui por alguns pontos, para eu estar fazendo a minha diminuição. Vou estar fazendo bem devagarinho essa diminuição. Pode ser que é a primeira vez que você está aqui comigo, né? Assistindo a minha aula. Quero dizer a você, você é bem-vinda a esta aula, bem-vinda ao meu canal, tá? Convido você para estar se inscrevendo, curtindo e compartilhando aí em suas redes sociais. Então, eu vou estar fazendo aqui uma diminuição bem devagarinho. Dou a laçada na agulha, venho, pego, fiquei com três, tiro dois. Fiquei com dois na agulha. Dou a laçada na agulha, venho no próximo ponto, fiquei com quatro. Tiro dois, fiquei com três, e tiro uma vez só. Aqui, eu já fiz uma diminuição, tá? E eu disse para você que ao longo dessa carreira aqui, eu vou estar fazendo cinco diminuições. Então, eu fiz essa, tem mais quatro ainda, para eu estar distribuindo ao longo da carreira, tá? Então, venho, trabalho mais por alguns pontos, e vou estar fazendo aí mais uma diminuição com você. Para depois você dar continuidade, tá? Nas outras diminuições. Então, eu vou fazer mais uma diminuição aqui com você. Deixa eu trazer aqui minha escorredeira. Estou laçada na agulha, fiquei com dois, venho aqui no próximo, fiquei com três, tiro dois, venho aqui no próximo ponto, fiquei com quatro, tiro dois, fiquei com três, puxo uma vez só. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu fiz duas diminuições. Vou estar trabalhando ao longo da carreira, vou estar distribuindo mais três diminuições, tá? Eu não vou falar a quantidade de ponto exato, não, porque não há necessidade. Você vai fazer aleatório aí, tá? Então, quando estiver aqui no último ponto, no penúltimo, no antepenúltimo, eu volto com vocês, que a gente, além dessas cinco diminuições aqui no meio, eu vou estar fazendo a diminuição no final e também aqui no começo da nossa carreira, tá? Então, eu vou dar continuidade e volto. Chegando aqui ao final dessa carreira, fiquei aqui com dois pontos sem trabalhar, dou a laçada na agulha, pulo esse próximo e venho, trabalho aqui. Vou trazer mais pra cima pra você visualizar, né? Então, vou pular esse e trabalho nesse. Gente, eu não passei quantos centímetros que deu esse pedaço aqui que a gente fez do coração, né? Eu vou passar pra você os centímetros. Eu gosto de passar certinho, tá? Caso você estiver trabalhando com outro material, é só você medir aí, tá? Ó, deu nove centímetros e meio. Esse pedaço que eu trabalhei aqui, fazendo os motivos dos coraçõezinhos, tá? Opa, já tá até ganhando minha agulha aqui, ó. Agora, vou mudar continuidade. Subo com duas correntes. Uma, duas. Viro o meu trabalho. Nesse próximo eu não trabalho, eu trabalho aqui. Aqui, gente, nessa carreira, nós vamos estar fazendo a mesma coisa que a gente fez na anterior. Vamos estar fazendo aí cinco diminuições, tá? Ao longo dessa carreira. Então, eu vou fazer aqui mais uma com você. Observe que eu não fiz ainda os meus acabamentos aqui, os meus arremates. Se você quiser fazer cada carreira já o arremate, vai ser bom, que depois não vai tumultuar pra você, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer mais pra frente. Eu faço os meus arremates. Que, às vezes, eu tô fazendo o meu trabalho e, dependendo da hora que eu desligo a máquina lá, eu aproveito pra fazer esses detalhes, tá? Então, por isso que eu não fiz ainda. Então, aqui, eu vou fazer uma diminuição. Dei laçada na agulha, tirei. Deixa eu fazer de novo, tá? Laçada na agulha, introduzi, fiquei com três, tirei dois. Laçada na agulha, introduzi no próximo. Tirei dois, fiquei com três na agulha, tiro de uma vez só, tá? Então, aqui é uma diminuição. Ao longo da carreira, eu vou estar fazendo mais quatro diminuições. Então, pra não ficar muito comprido aqui o nosso vídeo, eu vou dar continuidade aqui, tá? Deu bem pra falar na próxima carreira como é que nós vamos estar fazendo. Chegando aqui no final, também vai ser a mesma coisa, tá? Você vai chegar aqui, ó, vai pular esse penúltimo e vai trabalhar no último. Eu voltei aqui com a nossa carreira finalizada, observe que eu pulei também aqui, esse penúltimo e trabalhei no último. Agora, gente, eu vou dar continuidade aqui, até dar um total de oito centímetros, tá? Contando a partir desse vermelho aqui, ó. Aí, eu vou... Deu falar pra vocês certinho a quantidade de diminuição, mas é bem provável que eu vou estar diminuindo os cinco. Vou estar continuando diminuindo os cinco, tá? Como vocês sabem, sempre as peças que eu gravo, é a primeira que eu tô fazendo. Eu imagino a peça assim e faço. Então, eu não faço outra peça antes, porque eu não tenho patrocinador, tá, gente? Então, pra mim, é... Manter, como é que eu posso dizer? Comprar o material só pra fazer a amostra e depois fazer outra, ainda eu não tô podendo, ainda que eu não tô ganhando nada, tá? Então, eu faço a primeira peça e vou já gravando. Então, você que me acompanha, você já sabe que as peças que eu coloquei são as primeiras que eu estou fazendo. Então, eu vou dar continuidade e eu vou anotando tudinho. O que eu for fazer aqui de diferente, eu passo pra vocês, tá bom? Então, eu vou dar continuidade. Aí, a gente volta. E eu voltei aqui já com os oito centímetros trabalhado. A gente já parou aqui nessa segunda e eu trabalhei mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras... Fazendo do mesmo jeito as diminuições, igual a gente fez aqui. Que são as cinco aqui no decorrer da carreira. E aqui, é, continuando, né, no início e no final. Ou seja, essas seis carreiras teve as sete diminuições, tá? Cinco no meio e essa aqui no começo e essa no final. Depois, eu trabalhei mais três carreiras. Uma, duas, três. Reta, tá? Observe que não tem diminuição aqui no início e nem no final. Então, eu vou estar conferindo com você aqui, hein? Esses oito centímetros também. Já cortei aqui o meu fio pra gente estar fazendo aí a outra parte, tá? Ó, oito centímetros. Sete centímetros e meio, tá? Então, é, a gente vai trabalhar ainda, ó lá, ó, fazendo certinho aqui, ó, pegando certinho. Faltou um pouquinho, ó, sete centímetros e meio. Mas ainda a gente vai fazer um acabamento aqui no final, tá? Então, eu vou deixar essa parte reservada pra gente estar fazendo as outras partes. Esse shorts, eu vou estar fazendo ele em três partes, tá? Aqui a parte de trás. E eu vou estar dividindo aqui a parte da frente, porque eu quero deixar botõezinhos aqui pra prender, tá? Então, pra fazer a parte da frente, eu fiz aqui um cordão de dezoito centímetros. Dezoito centímetros, fazendo o mesmo esquema, contando de sete em sete. Vou estar conferindo os dezoito centímetros, ainda tem que estar fazendo duas correntinhas. Ó lá, gente, dezoito centímetros, tá? Dezoito centímetros. Faço agora minhas duas correntes. Pra mim, está voltando na quarta, pra estar fazendo aqui o cordão de correntinha, tá? Correntinha não, desculpa. É, preenchendo esse cordão com ponto alto, né? Gente, às vezes eu troco as palavras aqui, tá? Às vezes eu falo ponto alto de correntinha. Ó, mais duas correntinhas. Venho aqui na quarta correntinha, pulo uma, duas, três, na quarta eu faço ponto alto. Vou estar preenchendo esse cordão com ponto alto. Terminei aqui a carreira do branco. Também já introduzi o meu fio vermelho. E eu vou estar fazendo do mesmo jeito que eu fiz aí essa parte, é... Que a gente já fez, né? Que é a parte de trás. Deixa eu pegar aqui. Ó. Desse mesmo jeito. Você vai fazer por cinco coraçõezinhos, tá? Igual eu fiz aqui. Quando chegar aqui na parte vermelha, eu explico as diminuições que vai ser desse que nós estamos fazendo, né? Então, eu vou fazer aqui. Você também faça o seu aí. Até chegar cinco carreiras dos coraçõezinhos. Trabalhei, gente, os cinco, as cinco carreiras do ponto coraçãozinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Já introduzi a minha agulha aqui, o vermelho, esse lado. Então, esse nós vamos fazer somente ao decorrer dessa carreira, duas diminuições e do lado esquerdo só. Só do lado esquerdo, diminuição. Esse lado nós vamos manter reto, tá? Então, eu já introduzi aqui meu fio, também já subi com as minhas duas correntinhas. Bem, eu trabalho o seguinte, porque aqui a gente não vai ter diminuição, e vou estar trabalhando. Vou estar fazendo uma diminuição com você, aí depois você vai fazer continuidade. Vai ser só repetição, tá? Vou fazer já uma aqui. Ó. Dei ao longo dessa carreira. Está fazendo mais uma. E quando chegar no penúltimo, eu vou estar pulando ele. E trabalhando no último. Chegando aqui, ao final dessa carreira, vou estar pulando esse aqui e trabalhando nesse primeiro. Faço duas correntes, pulo esse e trabalho nesse. Ao longo dessa carreira também, nós vamos ter duas diminuições. Tá? Então, vai ser desse jeito. Aqui também vai ser toda repetição. Você vai trabalhar por... Deixa eu contar aqui. Uma, duas. Trazir mais pra cima, né? Uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Tá? Então, eu trabalhei aqui, essa carreira. Tô vendo já a segunda. Tem mais seis ainda, completa. E essa aqui é pra finalizar. Sendo aqui, ao longo aqui, vai ser duas diminuições. E só desse lado. Trazendo desse lado, lado esquerdo. Tá? Lado esquerdo. Observe que os corações aqui estão lado certo. Então, onde os corações tiver lado certo, você vai fazer a diminuição somente no lado esquerdo. Vou trabalhar aqui, essas oito carreiras. Totalizando aqui oito carreiras. E volto pra explicar as últimas três. Trabalhei aqui as oito carreiras, igual falei com vocês. Fazendo aqui, no meio, duas diminuições. E aqui, no lado esquerdo, as nossas diminuições. Agora, vou estar fazendo mais três carreiras, sem nenhuma diminuição. Tá? Em lugar nenhum aqui, a gente não vai ter diminuição. Aqui, nós vamos subir as duas correntes. E vamos trabalhar cada ponto alto. Igual a gente fez aí, a parte de trás, tá? Contando três carreiras. Então, eu vou trabalhar aqui, essas três carreiras. E mostro pra você, como é que está ficando aí, o nosso chartzinho. Você vai ver, gente. É rapidinho pra fazer essa peça, tá? Então, gente. Eu fiz aqui, as três carreiras, né? Subindo reto, sem diminuição. Então, também, vocês observam que eu já fiz todos os meus arremates. Ó, faça bem escondidinho, ó. Não dá pra ver. Aqui, aqui é o lado avesso da peça, viu? Eu deixei bem escondidinho. O que eu fiz? Eu peguei uma agulha de tapeceiro, né? E eu costurei por dentro. Coloquei por dentro aqui, ó. E fiz o nozinho que ficou aqui invisível, tá? Então, agora, nós vamos estar montando essa peça. Você vai precisar de fazer duas peças desse jeito. Desse mesmo jeitinho, gente. A única coisa que você presta atenção, um, você vai fazer, é, a diminuição, o lado esquerdo, e o outro vai ser o lado direito. O meu já fiz aqui, ó. Tá? Então, vai ficar o lado contrário. O lado de dentro aqui, ó, é reto, tá? Não esqueça desse detalhe, gente, pra não ficar torto aí a sua peça. Esse aqui também já fiz o meu, os meus arremates. Ficou bem escondidinho também. E também a parte de trás dos shorts também, já fiz o meu arremate. O que que eu vou fazer pra estar costurando essa peça? Nós vamos deixar o avesso pra baixo. Ó, o lado certo é esse, nós vamos deixar pra cima. Esse daqui, nós vamos deixar... O avesso pra cima, é o contrário, tá? Um vai ser avesso pra baixo, e outro vai... Desculpa. Um lado certo pra cima, e outro lado certo pra baixo, tá? Nós vamos estar juntando essa peça, e vamos costurar essa peça usando aqui a agulha de tapeceiro. Vamos fazer a costura todinha em volta aqui. Quando tiver essa parte branca, eu vou trocar meu fio pra mim costurar com fio branco, pra não aparecer, tá? E aqui eu vou costurar com fio vermelho. Esse outro lado vai ser a mesma coisa. Você vai deixar o lado avesso por cima, e vai estar fazendo essa costura. Eu vou fazer um pedacinho de costura, daí você aí continua, tá? Eu já deixei aqui meu fio no tamanho bom, dá pra fazer aí a costura. Ah, deixa eu só passar aqui quantos motivos que deu, tá? Então, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivos. Nos dois, tá? Deu a mesma quantidade, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivos. Então, eu vou iniciar aqui a costura. Fazer só esse pedaço aqui do vermelho. Aí depois você dá continuidade aí, tá? Deixa eu trazer bem certinho aqui. Você que acompanha minhas peças, já sabe como é que eu faço a costura, né? Você vai pegar uma perninha aqui, ó, e vai passar. Passa duas vezes pra ficar bem firminho. Ó, puxa bem, tá? Eu achei melhor fazer o short desse jeito, gente. Deixa eu pegar outra perninha aqui que não alcançou, né? Eu fico na posição desajeitada aqui. Pra mostrar pra vocês certinho. E esse, às vezes, escapa aqui. Ó, desse jeito. Deu pra você entender, né? Então, eu vou costurar esse vermelho todinho aqui com vermelho. Aí, quando tiver no branco, eu costuro com branco. Vou costurar dos dois lados e volto. Agora, eu já costurei ambos os lados. Ó, como é que ficou. Esse lado também já está costurado. Agora, é o seguinte, gente. Eu não sei quantos motivos que vai dar aí no teu, mas você divide aí no meio. Independente da quantidade que tiver, você vai ter que dividir no meio. No meu acaso, aqui, tem 18 carreiras de coraçãozinho. Então, eu já coloquei meu fio aqui, dividindo. Porque ficou nove pra cada lado, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui também, desse lado, ficou nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Então, agora, eu vou estar trabalhando a carreira toda de ponto alto, por volta dessa peça. Pra gente estar emendando aqui também a parte da frente. Então, como vocês viram, vou voltar a trabalhar aqui com o fio vermelho. Já subi as duas correntinhas. E cada ponto de base vai estar recebendo aqui... Um ponto alto, tá? Cada um vai ter um ponto alto. Vai ser desse jeito. Por toda a carreira. Quando a gente estiver aqui na parte da frente, eu volto pra explicar pra você como é que a gente vai fazer aqui a parte da frente. Chegando aqui no canto da parte da frente, eu vou estar fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tô laçada na agulha e vou dar continuidade... Até completar aqui essa carreira. Tá bom? Ó, ela já está emendando aqui a nossa parte, ó. Já tá emendando a parte da frente. Cheguei aqui ao final da nossa carreira. Eu vou estar encerrando essa... Essa carreira já pra gente fazer a parte de fundo aí do shortzinho, tá? Fecho aqui na segunda correntinha. Eu vou estar fazendo nove centímetros de correntinhas. Até dar nove, tá? A gente fazer a emenda aí do gancho. Pronto. Fiz aqui os nove centímetros. Vamos estar conferindo. O outro lado, né? Ó. Nove centímetros certinho de correntinha. Agora, a gente vai estar emendando aqui na parte da frente. Lembra que a gente fez aqui sete correntinhas, né? Nós vamos deixar três pra cada lado e vamos introduzir bem no meio. Ou seja, você vai pular três correntinhas e vai introduzir no meio. Na quarta que seja, né? Cuida aqui pra não virar esse cordão. Você vai contar aqui, ó. Uma, duas, três. A quarta você vai introduzir a tua agulha. Opa! Escapou. Uma, duas, três, quatro. Introduzir aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos estar trabalhando somente as pernas. Agora vai ser carreira circular aqui. até da altura desejada aí que você queira, tá? O meu aqui vai ficar... Deixa eu ver quantos centímetros, mais ou menos. Creio que uns cinco centímetros de perninha. Mais ou menos isso. Eu vou trabalhar aqui. E vou ver quantos centímetros que eu vou deixar essa perninha. vou estar subindo aqui três correntes. Uma, duas, três. E vou estar virando o meu trabalho e volto trabalhando. Aqui nas correntinhas, você vai trabalhar sobre cada correntinha. Onde for ponto alto, vai trabalhar no ponto alto. Deixa eu só fazer um detalhe aqui, gente. pra gente esconder... Pra gente esconder... Pra gente esconder... É, quando a gente estiver trabalhando aí a segunda carreira, pra gente esconder a nossa emenda, tá? Então, faço duas correntinhas. Nessa mesma, você vem e introduz... Introduz a agulha pra fazer... Deixa eu ver que lá tá. Acho que virou, né? Aqui. Vai introduzir nessa mesma pra estar fazendo ponto alto. Só aqui que vai ter dois pontos altos, tá bom? Ó, somente nessa. Que daí, quando a gente encerrar essa carreira, ele vai ficar escondidinho. Então, as outras, tudo vai receber um ponto alto. Onde for os pontos altos, também vai receber ponto alto. No final dessa carreira, eu venho pra te explicar como é que a gente vai encerrar aqui, tá? Ó, eu aproveitei e fiz essas outras carreiras sozinha pra eu saber quantas diminuições que iria aqui nessas perninhas, nessas perninhas, entendeu? Então, é o seguinte. Aqui eu fiz a primeira carreira. Eu vou fechar essa carreira porque eu estou ensinando pra você a questão dos dois pontos, né? Está desmanchando. Aqui a gente vai pular o primeiro. Que eu falei pra não ficar a marca, né? Olha aqui, ó. Fica bem discreta aqui a nossa carreira, tá? Então, deixa eu trabalhar aqui esse último. Aqui também eu fiz duas correntinhas. Pulo essas duas correntinhas, venho aqui no seguinte, introduzo com ponto baixíssimo. Agora, subo com duas correntinhas, sempre aqui nesse primeiro vai ser desse jeito, tá? Subir com duas correntinhas e nesse mesmo vai colocar mais um ponto alto. Ao longo dessa carreira, gente, nós vamos fazer 16 diminuições, tá? Então, aqui eu vou estar fazendo uma diminuição com você. aí você distribui aí mais 15, ó. Então, aqui tem uma e eu preciso de fazer mais 15 ao longo da carreira. Ó. Aqui, ó, deixa eu explicar esse detalhe. Aqui eu já vim trabalhando ao lado. Sabe a perninha que sobrou da correntinha? eu já introduzi meu meu fio e já trabalhei aqui, ó. Tá? Então, daí eu dei essa adiantada para estar explicando esse detalhe para você. Então, eu vou continuar. Vou fazer minhas mais 15 diminuições e volto com você. Encerrando aqui a nossa segunda carreira da perninha, vou estar pulando aqui as duas correntinhas. introduzir minha agulha aqui no segundo. Fazer a mesma coisa. Subo as duas correntinhas e venho e trabalho aqui nesse mesmo ponto. Agora, nessa carreira, gente, nós vamos ter 14 diminuições. Então, aqui eu já vou estar fazendo uma e você faz mais 13. vou estar fazendo ao longo da carreira mais 13 diminuições. Chegando ao final aqui da nossa terceira carreira, já fiz as minhas 14 diminuições e vou estar encerrando essa carreira. Nessa quarta carreira, gente, também eu vou estar fazendo 14 diminuições. Então, eu já vou estar fazendo um aqui e vou estar distribuindo mais 13. Ó, aqui é uma. Ao longo da carreira, eu vou estar distribuindo mais 13. Depois, essa perninha finalizada, eu vou passar quantos centímetros que ela ficou de largura, tá? Encerrando aqui a nossa quarta carreira. Agora, essa quinta carreira vai ter 10 diminuições. Aí, fiz uma, vou estar distribuindo mais 9. Terminei aqui essa carreira com as 10 diminuições, né? E também fiz mais uma com sem nenhuma diminuição, tá? Foi ponto alto sobre cada ponto alto. Agora, gente, vou estar fazendo mais quatro carreiras, até a gente completar 10 carreiras. Então, aqui é a sexta, né? ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa quinta teve os 10 diminuições, a sexta não teve nenhuma diminuição, ponto alto sobre cada ponto alto, e vou estar fazendo mais quatro carreiras, ponto alto sobre cada ponto alto, até dar um total aqui de 10, começando a partir daqui, tá? 10 carreiras. Então, vou fazer isso. Chegando aqui ao final da nossa décima carreira, a gente está contando a partir de aqui, então, vamos estar encerrando ela, e está fazendo uma carreira de ponto caranguejo. Subo com uma correntinha, venho no ponto de trás, pego, fiquei com duas laçadas, duas laçadas na agulha. Vai ser um ponto alto, é, ponto baixo, ao contrário, tá? Igual a gente fez nessa touca feminina que está aqui no canal, e também na touquinha masculina, coloquei esse ponto. Ele fica bem bonito, ó. Fica um pouquinho, então, vai ser toda a perninha, em volta de toda a perninha, assim. Terminando essa carreira, eu volto para estar passando a medida aí do comprimento da perninha, e também da largura dela, tá? Olha que bonito que fica. Trabalhei por toda a volta, agora vai estar encerrando essa carreira, aqui nesse ponto onde a gente iniciou. Desliso com ponto baixíssimo, aqui já vou estar cortando o meu fio para estar fazendo o arremate. Mas antes de eu fazer o arremate, eu vou estar passando para você a medida aqui da perninha largura que ficou, tá? vou dar uma fita métrica. Ó, ficou uma largura aqui de 21 centímetros. Perninha, eu vou contar a altura a partir dessa divisão aqui que a gente fez. Aqui da parte de dentro, ó. a partir dessa emenda deu 8 centímetros. Aí, se você quiser fazer uma perninha mais comprida, você pode estar fazendo, tá bom? Então, eu vou fazer o meu arremate e volto para a gente estar fazendo os acabamentos finais aqui da nossa peça. Agora, gente, nós vamos estar trabalhando aqui nessa abertura aqui da frente. Eu venho para esse lado aqui, ó, lado direito, você colocando a peça assim no lado direito, tá? Bem, bem aqui em cima vamos introduzir meu fio. Nós estamos fazendo uma carreira de ponto baixo. Quando eu chegar aqui, ó, nessa parte nós vamos fazer ponto alto, tá? Nessas 7 correntinhas vamos trabalhar ponto alto. Vou estar trabalhando com fio vermelho, tá? subo com uma correntinha, venho, pego a perninha do ponto de baixo, puxo com ponto baixo. Tá? Desse jeito, gente. Sempre pegando a perninha da de baixo, tá? Ó. toda a carreira. Quando estiver aqui embaixo, eu volto pra explicar pra você que nós vamos trabalhar um ponto alto, tá? Ó, como é que ficou a minha lateral, gente. Agora, bem aqui no pezinho desse branco, a gente vai dar a laçada na agulha e já vai vir aqui na primeira correntinha, tá? E vamos estar trabalhando cada correntinha aqui um ponto alto. tá escapando, mas vai dar certo. Vai ficar apertadinho porque a gente já trabalhou nela, né? Vai ficar apertadinho. Meu ponto é apertado. Então, tá. Cada correntinha aqui eu vou estar pegando um ponto alto. Eu vou fazer, mas você entendeu, né? E vou trabalhar aqui essas sete correntinhas e vou fazer aqui na lateral ponto baixo pegando a perninha do de baixo igual a gente fez aqui. Tá? A hora que chegar aqui em cima eu volto porque daí eu vou explicar a gente vai trabalhar carreiras de vai e vem ponto baixo até aqui nesse final do branco aqui, tá? Carreira de vai e vem. Porque aqui eu já vou fazer é... o lugar pra gente aplicar o nosso botão, tá? E essa outra parte de cima vai ser pra a casinha do botão. Olha aí, pessoal, já subi também aqui esse lado. Agora, eu vou trabalhar carreiras de vai e vem ponto baixo sobre cada ponto baixo por dois centímetros e vou trabalhar até aqui só, tá? Então, carreiras de vai e vem até aqui no final vai e vem por dois centímetros. Vamos lá? Subo aqui com uma correntinha viro e trabalho nesse próximo aqui ponto baixo. Quando chegar aqui embaixo também você vai fazer a mesma coisa. Quando estiver aqui, ó, você vai fazer um ponto, uma correntinha, vem pro próximo, faz ponto baixo e assim vai sucessivamente. então, vou fazer aqui meus dois centímetros. Trabalhei aqui os dois centímetros, ó lá. Agora, eu vou estar cortando esse fio de um tamanho pra gente estar fazendo essa costura aqui, gente, que vai ficar uma abertura aqui, ó, tá? Então, cortar um tamanho que dá pra você fazer essa costura. Eu sempre posso cortar um pouquinho a mais pra fazer um acabamento. vem pro lado do avesso é melhor pra você fazer essa costura aqui, pra ficar bem bacaninha. Cuida pra não costurar em dois lados, tá? Senão você vai estragar a tua peça. Então, observa aí esse detalhe. Ó, fazer a costura aqui pra estar fechando esse buraco. Então, vou pegar minha agulha tapeceira, vou estar fazendo essa costura e volto pra gente estar fazendo esse outro lado que aqui nós vamos estar fazendo a casinha dos botões, tá? Eu volto aqui, ó, costurado como é que ficou. Também já trabalhei aqui um centímetro e meio pra eu estar fazendo a casinha dos botões. Gente, esse negócio da casinha aqui, você vai ter que medir aí no teu botão, tá? Porque vai que você tá com outro tamanho aí, né? Daí não vai adiantar. mas de qualquer forma, eu vou explicar pra você. Ó, esse botão que eu vou pôr, ele tem de diâmetro um centímetro e meio, ó. Um centímetro e meio de diâmetro. Aí você coloca o tamanho que você quiser, o botão que você tem, tá? Então, eu trabalhei aqui um centímetro e meio, ó, e já vou fazer a casinha dos botões. Eu vou pôr quatro, tá? Então, e a quantidade também de botão aí, você que vê quantos que você vai usar. Ó, eu vou ver mais ou menos aqui, a distância pra eu estar aplicando aí esses botões, tá? Ó, vou ver mais ou menos assim a distância que vai ficar o meu. Aí você vê aí também, a distância você vai deixar o seu. Então, aqui eu não vou nem passar a medida a distância um do outro, tá? Então, essa carreira eu vou estar fazendo a casinha dele, do botão, eu dou continuidade, opa, uma correntinha que eu já fiz, né? Então, eu vou trabalhar aqui, um, dois. Aqui, ó, eu já vou fazer uma, duas, três. Deixa eu ver se três correntinhas dá pra passar aqui o meu botão. Ó, aí você faz o teste aí no teu também, tá? Ó, ficou apertadinho, então eu tenho que fazer mais correntes. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, vou fazer quatro e vou pular dois pontos. Agora vai dar. Ó, viu? Agora passou, opa, passou que até pulou, né? Então, daí você faça assim o teste no seu. Na volta que eu venho, é, já pra cobrir aqui essas correntinhas, eu falo pra você quantos pontos que eu fiz pra fechar, tá? Terminei aqui a casinha dos botões, onde eu coloquei quatro correntinhas, eu coloquei quatro pontos altos, tá? Ó, aí depois vim trabalhando pontos baixos, até dar os três centímetros, que eu falei pra vocês. Ó, quase três, mas daí eu vou ainda trabalhar o ponto caranguejo, vai atingir lá os três centímetros, tá? Agora, aqui também eu já apliquei meus botões, ó, já apliquei os botões, agora eu vou estar fazendo ponto caranguejo por toda a volta, venho na cintura aqui, desço aqui, e vou encerrar aqui a minha carreira, tá? Então, vou fazer aqui o início. faço uma correntinha e vou fazer a mesma coisa que a gente fez na perna aí do nosso shorts. Por toda a carreira, tá? Até descer ali perto dos botões. ó, vai ser já o acabamento. Aí, depois disso, eu vou estar fazendo um cinto pra gente finalizar aqui a nossa peça, tá? Caso você quiser deixar assim, já também, já tá bom, mas eu vou pôr um cinto aqui pra dar um tchã ainda na nossa peça. E eu fiz o ponto caranguejo por toda a volta da peça, olha que lindo que ficou. desse jeito. Ó, se você quiser parar por aqui também, já está pronto o shortzinho, tá? Eu vou fazendo passa cinto porque eu vou fazer o cinto. Caso você quiser fazer igual o meu também, fique à vontade, tá? Então, pra fazer esse passa cinto, eu vou precisar de um cordão de 16 correntinhas, deixa um pedaço bom pra você estar fazendo a costura, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Volto na segunda. Vou estar preenchendo todinho ponto baixo. Cheguei aqui ao final dessa carreira, vou estar fazendo uma correntinha e vou voltar trabalhando ponto baixo sobre cada ponto baixo, ó. Vou fazer assim, gente, por quatro carreiras. Essa aqui é a segunda carreira e eu vou estar fazendo mais duas. Aí mostro pra você como é que ficou, tá? Trabalhei aqui as quatro carreiras e vou estar cortando o fio no tamanho pra eu fazer a costura, tá? Ó. Você vai precisar de cinco passa cinto. Eu já fiz meus outros quatro e vou estar aplicando. Ó. Então, meus cinco já estão todos prontos. Eu vou estar usando agulha de tapeceiro pra estar fazendo essa costura. Vou estar colocando nessa posição. Uma aqui. Ó. Um nessa posição. Conta mais menos que um, dois, três, na quarta carreira, tá? Costura bem aqui no pezinho aqui em cima e aqui embaixo. Aqui você vai pegar na mesma distância. Aqui atrás você vai colocar um aqui na terceira carreira. Aqui também a mesma coisa. E um bem aqui no centro. Tá? Então, eu vou estar aplicando e volto pra estar mostrando ele aplicado, passa cinto, desculpa, e com cinto aplicado, tá? O cinto eu vou estar fazendo separado, uma aula separada, tá? Vou estar postando separado aqui pra não ficar muito longo esse vídeo. E o nosso shorts finalizado ficou assim, com o cinto. Olha que coisa mais linda, gente! Espero que vocês gostem mais desta aula, tá? E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijão a todos!